E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite e hoje a gente vai jogar um modo novo chamado A Combinação, The Combine. Esse modo foi criado como um single player, que é um percurso para você treinar sua mira e tem um placar para você competir com o pessoal, por causa que eles lançaram uma atualização que você consegue mexer nas sensibilidades, essas coisas. Então ele é mais feito para você treinar sua sensibilidade do que realmente jogar e competir, sabe? E aí, mas para adicionar um pouco mais no jogo, fazer as pessoas jogarem mais, ele tem um placar também. Então, aqui a gente vai tirar a prova do quanto eu sou ruim, qual vai ser o meu tempo recorde. Então, vamos lá. Beleza, esse daqui é o lugar. Build Combat, Medium Range, Close Range, Long Range, Zip Line. Nossa, mano, que da hora o lugar, né? Ó, o placar. The Combine. A gente, eu prefiro isso aqui, para falar a verdade. A gente está pronto. Bom. Onde será que a entrada de cada lugar vai tudo no meu lugar? Porque ali tem alguma coisa, vamos lá O que que é aqui? Aqui é a chegada? Tá Vamos lá The Combined Vai, vai, vai Vai, vai, vai Isso aqui é o que? Ah Não Pronto, pronto Aqui Beleza Agora Sniper Será que isso daí dá um tempo bônus? Será que isso daí dá um tempo bônus? Ah Não atira o lesa Ora Ah Mano, pra construir é foda Fiz Acabou Nossa, que lara Quanto foi? 2 e 34 Tá, eu vou mais uma vez agora que eu sei como funciona Eu vou mais uma vez E aí Cês vão aí nos comentários e vão dizendo o quanto vocês fazem Né? E depois vai Vai interagindo aí com a galera pra competir Beleza? Então Vamos lá Preparados E Já Ah 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 Ai Ah mano esse aqui tava atrasando muito Pelo amor de deus Ai... Ai... Tá, quanto foi? 2 em 18 É... Né? Bom galera, mas isso aí, esse foi o modo A combinação Né? Acho que dá pra divertir bastante Aqui, o lugar é bem da hora E é isso aí, esse é meu tempo 2, 18 e 86 É, posta aí nos comentários qual foi o tempo de vocês Né? Se quiser, entra lá no Discord Manda foto também pra poder mostrar Pra gente ficar comparando, né? E... e é isso aí Olha... Ah... Com o controle e com o touch Ah... Da hora, interessante, interessante Beleza, mas é isso aí galera Né? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Falou! Tchau 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 Tchau